Tudo bem com vocês, gente? Olha, hoje a gente começa a organizar, a verdade a gente começou ontem, a organizar aqui o nosso congado em homenagem à Helena. Vocês podem ver que ali tem uns balões, já foram enchidos. Eu vou mostrar agora para vocês algumas coisas também que já estão sendo feitas. Aqui, só um minutinho que eu vou mostrar agora para vocês. Aqui a gente tem um tule no chão, porque eu vou fazer o quê? Eu vou encapar, fazer tipo uma sainha para todos esses móveis aqui, para a gente poder decorar. Ali a gente já colocou uma cadeira com alguns bichinhos, ali o congá também nós vamos decorar de uma forma diferente, né? E tudo isso aqui a gente quer decorar para deixar uma festa bem bonita, para deixar uma comemoração bem bonita, uma homenagem bem bonita até mesmo para os herês e para a Helena também, né? Aqui tem alguns doces, marshmallow, tem algumas caixinhas que a gente está preparando. Aqui, como vocês viram, tem bexigas que já estão enchidas, devidamente enchidas, mas nós vamos encher muito mais. Falta, gente, assim, muita coisa. Tem bolo para chegar, a Helena ganhou bolo, a gente também mandou fazer bolo, até mesmo para os rituais que a gente vai fazer. Tem comida, tem cachorro quente, tem uma série de coisas, assim, que essa homenagem vai ter, né? Então, vou mostrando para vocês. Daqui a pouquinho, eu mostro mais coisas para vocês, de acordo com o que a gente for arrumando nesse dia, tá certo? Como vocês podem perceber, lá fora está a turma do balão, chegou agora a dona Rosângela, e elas mais estouram o balão do que enchem o balão. Vamos rezar para sobrar balão, para decorar a casa. E a turma do balão, que mais brinca do que enche o balão? Presta atenção. Não, mas não encheram muitos, ó. O Diane mais baixo na dona Rosângela do que faz o resto. Está registrado nos autos que estão invadindo o meu espaço, do meu tule. Para forrar todas as mesas. Olha só até onde tem bexiga, presta atenção. Bom, de última hora, sempre falta cuidado. E agora está indo eu e a Cris, comprar algumas coisas que faltaram. Mas a decoração da festa vai ficar muito bonita. Os herês já estão muito felizes, como vocês puderam perceber, num pouquinho dos vídeos que a gente já postou. Está todo mundo muito animado. E vamos lá então, daqui a pouquinho eu te mostro, mostro para vocês o que a gente foi comprar dessa vez. Bom, gente, encerrando aqui o nosso blog de hoje. Amanhã, então, não esqueça, às 15h30. Tem a nossa homenagem ao Zereza, a Heleninha, aqui no nosso canal no YouTube. A gente vai terminar de arrumar tudo aqui. E eu espero vocês. Se você gostou desse nosso blog, deixa seu like, se inscreva aqui no nosso canal. E até mais, para você que vai acompanhar amanhã a nossa live em homenagem ao Zereza e espero às 15h30. Até mais, tchau, tchau.